Como é que se explica um país não reconhecer a importância de Portugal, não pela grandeza populacional, mas pela importância histórica, pela importância geográfica, porque daqui de Portugal a gente pode ter mais fácil penetração no continente europeu. Todo mundo sabe disso. E nós, muitas vezes, abusamos de não levar isso a sério. O Brasil está de volta para compartilhar com Portugal as nossas oportunidades de crescimento e queremos compartilhar com Portugal as possibilidades de investimento de Portugal. Queremos convencer os nossos empresários de não comprar empresas portuguesas ou os portugueses comprar empresas brasileiras. Não. O que nós queremos é construir a política de compartilhamento, de sociedade, de que as empresas possam crescer juntos?